E aí galera da GameVice, estou gravando aqui Prototype 2, o gameplay E estou trazendo pra vocês o final do jogo Onde eu tenho que derrotar o meu criador Assassino e seu criador Estou jogando com tudo no máximo E vamos ver o que vai dar Bitch, você não tem nada sobre mim Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Será que eu matei galera? Não, 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 não Não, 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 não Você não está morto já, não é? Filha de uma punta roubado! Lazarento, ele não deixou eu sair para me catar sangue. Estou morto. Meu Deus do céu! Não há desculpas desta vez, Helio. Isso acaba aqui. Está sendo gravado não, não. Você quer me reduzir? Eu posso reduzir. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Quer que eu me desligue? Desligue. Filha de uma puta. Pelagre disse que isso se sente. Isso é lógico que, PARTIDRO porvery, vai vir, aqui, que. Filha de uma puta! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BowlOS, case responsável! Bebe, oh ok. measurable uno- still on. I have brigade. This is almost impossible. A morte desse vagabundo! Toma! Sou filha de uma puta! Morre! Bicho difícil de matar esse merce! Pelo amor de Deus! Aí o cara não morre por nada! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Eu acho que eu vou ter que mudar de arma agora, galera. Vou mudar esse aqui. Vou colocar esse aqui e mudar para esse carro. Come on, James. Super Maya. Get down where you belong! Moving on! Oricum! Toma! Apenas uma vez, galera, tentando gravar aqui o jogo. Acho que agora eu peguei mais ou menos o jeito de matar ele. Vamo lá. Apenas uma olhada na sua face agora, não é? Apenas uma olhada. Não, não é? Ah, vagabundo! E aí E aí E aí E aí Oh Nossa, seu otário! Nossa, pegou, velho Nossa, seu otário Eu vou aproveitar que você morre Esse cara não morre 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 Eu vou aproveitar que você morre Não morre Nossa, se for eles Não morre Não se preocupe! Bem-vindo ao Tauro da Manchinha. A CIDADE NO BRASIL 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 EITA PORRA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL